o salve galera beleza sejam todos muito bem-vindos um dia botar de boa noite para você que está me assistindo aí e acompanha os vídeos vamos aqui a início a mais um de dinheiro solo dessa vez é totalmente solo e você não precisa ter muita coisa pessoal a única coisa assim você precisa possui é uma boate vou mostrar aqui para vocês deixa eu ver que você pode usar qualquer boate inclusive a mais baratinha que tiver no jogo não tem problema você pode ver que a minha tem até a mais barata a minha mais barata que custa em torno de um milhão e 80 alguma coisa assim não é muito caro não você só precisa ter a boate o que você vai fazer pessoal primeiramente você aqui dentro da boate perto aqui do da recepção do salão de dança da pista de dança mesmo você vai apertar o menu de interação vai na última opção aqui do menu geração e clicar em ativar modo passivo modo passivo ativado que que você vai fazer vai para o lado de fora da boate e vai lá para o lado de fora e vamos chegando lá para o lado de fora sair da boate o que eu vou fazer agora vou voltar para a boate olha só o que que vai acontecer e você vai conseguir muito dinheiro assim pessoal porque é uma forma bem rápida de conseguir dinheiro eu voltei para a boate agora na hora que eu desci ali ó perto da pista de dança vou receber uma mensagem do marcel olha só receber mensagem do marcel ele dizendo que tem um tumultuador uma pessoa que tá fazendo besteira aqui na boate eu vou ter que expulsá-lo pelo que eu vi aqui no meu mapa ele tá lá no banheiro pessoal eu vou passar aqui por esse pessoal tá dançando e vou até o banheiro para expulsar esse tumultuador e você pode estar fazendo isso em sessão pública por convite privado não faz diferença eu tô aqui a tramação pública ó tá aqui o arruaceiro aliás eu falei tumultuador mas eu vou fazer erro assim eu chego perto dele que eu coloco certo para a direita certo para a direita e vou expulsar imediatamente pessoal já vou ganhar 10 mil ganho 10 mil e a popularidade vai aumentar alguém 10 mil e a popularidade da minha boate aumentou que eu vou fazer agora vou sair de novo e agora eu volto para o ato pessoal recomendo que vocês façam inserção apenas por convite que numa sessão pública se ela tiver muito cheia costuma demorar um pouco para você mudar isso aí da boate volta para a boate voltei para a boate agora eu volto lá para perto da pista de dança novamente e o Marcel vai mandar outra mensagem e eu vou ficar fazendo esse processo repetidamente cada vez que expulsar o arruaceiro vou ganhar 10 mil e a minha popularidade vai aumentar pessoal você vai fazer isso repetidamente e vai ganhar esses 10 mil toda vez que você expulsar você pode ver que é rápido para expulsar eu tô aqui demorando um pouquinho porque eu tô explicando vocês expulsar ele de novo o que que vai acontecer depois de 38 minutos que é equivalente a um dia no jogo você vai ganhar 50 mil no cofre da boate e vai acumulando 50 mil até ficar 250 mil e você retirar esse dinheiro eu vou fazer mais uma vez depois pessoal para vocês verem e só para constar esse método funciona na geração antiga e na nova geração eu estou fazendo na nova geração mas já fiz na geração antiga também está funcionando também e aí da boate mais uma vez e volta a boate de novo eu chego próximo aqui da pista de dança e toda vez que eu fizer isso pessoal eu vou receber essa mensagem para expulsar o arruaceiro ele tá aparecendo no banheiro mas volta e meia ele aparece aqui ó perto do final desse barzinho aqui às vezes ele aparece aqui também ó e ele aparece aqui também é relativo beleza vou lá expulsar ele de novo vou ganhar mais 10 mil vocês podem ver essa terceira vez que eu tô expulsando ele já ganhei 20 mil vou ganhar mais 10 mil expulsando ele e posso fazer isso infinitamente é isso aí galera e depois de 38 minutos que é o equivalente a um dia dentro do jogo você ganha 50 mil no do cofre da sua boate e é só você acumulando tanto que você expulsa tanto dinheiro que você expulsa o arruaceiro quanto o dinheiro que você vai ganhando na boate e é só você sacar depois o dinheiro que você expulsa o arruaceiro você já ganha direto na sua conta beleza bom se você assistir o vídeo até aqui é porque você gostou então vou pedir para você você dar aquela força no like compartilhe o vídeo com alguém se inscreva no canal se você não foi inscrito ainda e ative todas as notificações para que você possa saber quando tiver vídeo novo aqui no canal assim você não vai perder nenhum beleza também faça um comentário comentário de vocês é muito importante para ajudar aí na no alcance do meu canal é deixe um comentário que seja um bom dia é uma sugestão qualquer coisa beleza um grande abraço a todos fiquem com Deus e fui